A vida é feita de encontros. São eles que fazem tudo ganhar um sentido especial. Por isso, viva, aproveite, brinque, faça tudo o que der vontade. É para você que preparamos tudo com o maior carinho. E quer saber de uma coisa? Nosso último encontro foi incrível, mas o próximo vai ser melhor ainda. Shopping Itaigara, há 35 anos, sempre com você. Tchau, tchau.